Música Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Paraná em Pauta Destaques da Semana. Foi entregue nesta semana o primeiro trecho da duplicação da rodovia dos minérios entre Curitiba e Almirante Tamandaré. A obra, aguardada há mais de 30 anos pela população, vai dar mais agilidade e segurança aos motoristas que trafegam pela região. Mais de 4 quilômetros da PR-092 entre Curitiba e o perímetro urbano de Almirante Tamandaré foram duplicados. As vias centrais da estrada foram feitas de pavimento de concreto, que são mais resistentes e duráveis. A obra ainda inclui 10 pontes e 4 viadutos, além de ciclovias, passeios para pedestres, iluminação pública e uma passarela. A estrada é uma importante via de escoamento da produção regional. A nossa região é uma região que produz bastante calcário. 60% do calcário do Olomito sai do município de Almirante Tamandaré, além de termos empresas como a Votorantim, no município vizinho de Rio Branco do Sul, que é a maior empresa de cimentos da América Latina e nós temos muita agricultura familiar. Nós somos quarto produtor de morango do estado do Paraná, tem a questão da Polcã também lá no município de Serro Azul e tudo isso faz com que o nosso escoamento de toda essa produção para o Paraná e para o Brasil seja mais segura. Ao todo, o governo do estado investiu neste trecho 165 milhões de reais e a obra deve continuar ainda em duas outras etapas. O trecho 2 terá um investimento de 400 milhões de reais e a etapa seguinte ainda será licitada. É uma obra para 24, 32 meses, ela é complexa porque ela está no perímetro urbano, não é tão simples quanto você fazer fora da cidade. E a gente também não pode travar toda a rodovia, a gente tem que fazer por etapas para que haja desvio, que a gente não trave a região, então a gente tem que fazer obra sem travar tudo. Por isso que ela é mais demorada, ela está no perímetro urbano. Mas a gente acredita que agora em 2025 a gente vem com velocidade grande aqui na região de Almirante Itamandaré. A PR-092, a Rodovia dos Minérios, recebe diariamente um grande volume de tráfego, inclusive de caminhões pesados, que circulam entre Curitiba e Almirante Itamandaré, Rio Branco do Sul e Itaperuçu, Serro Azul e a região do Vale do Ribeira. Os trabalhos tiveram início no final de 2019. Bastante esperada, a duplicação é uma importante obra de infraestrutura que vai dar mais segurança e agilidade ao tráfego da região. É uma rodovia que passa por dia em torno de 20 a 25 mil carros e caminhões todos os dias. Era uma rodovia de pista simples, muitos acidentes e, além de ser um atrapalho para o trânsito, pela demora que as pessoas levavam para sair de casa, se deslocar até a capital e vice-versa. Então, a gente está muito feliz e realizado por estar entregando essa obra. Nesta semana, também foi anunciada a desapropriação do terreno, onde fica o estádio do Pinheirão, em Curitiba, para a construção de um centro de convenções que deve colocar o Paraná na rota dos grandes eventos internacionais. No projeto, o novo centro de convenções da capital terá capacidade para 25 mil pessoas, além de um complexo comercial, área de hotéis, restaurantes e arena de eventos. A primeira etapa é a desapropriação do terreno, onde fica o estádio do Pinheirão. O processo já foi iniciado. O governo decidiu, então, desapropriar esse imóvel. Os valores já estão sendo consolidados pela Procuradoria Geral do Estado. O valor inicial é de R$ 64,9 milhões. Naturalmente, agora o Estado toma posse do terreno e o proprietário pode recorrer à justiça para poder questionar essas avaliações. Mas esse é o procedimento do grupo de engenharia da Procuradoria Geral do Estado, que faz as avaliações de todas as áreas do Paraná. Construído pela Federação Paranaense de Futebol, o Pinheirão foi concebido para ser o grande estádio de Curitiba, uma espécie de maracanã aqui da capital. Ele chegou a receber partidas da seleção brasileira e de times paranaenses. No início dos anos 2000, deixou de ser utilizado e, em 2012, foi comprado por um investidor em um leilão. Agora, ele vai dar lugar a um amplo complexo que tem investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. Um grande desafio e problema para a cidade é não ter um local apropriado para receber esses grandes eventos, nessa estrutura que possa, inclusive, receber eventos internacionais. Como o turismo do Paraná está crescendo 27%, segundo o Ministério do Turismo, ano passado nós crescemos 27%, nós temos que adaptar a cidade e o Estado como um todo para ter essa infraestrutura para, justamente, receber esses grandes eventos que geram muito emprego. O setor de serviço gera 65% dos empregos do Estado do Paraná. Nos próximos meses, deve ser definido o formato da parceria público-privada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e a Paraná Projetos. A nossa expectativa é que, em aproximadamente cinco, seis meses, nós tenhamos a modelagem financeira pronta. E, se tudo correr bem, esse é o nosso desejo, é para que, início de 2026, final de 2025, a gente já consiga iniciar a obra. As escolas do Paraná estão em meio a uma competição saborosa. Um concurso vai escolher a melhor merenda do Estado. Bacana, né? A intenção é reconhecer a criatividade e a dedicação das merendeiras e merendeiros da rede estadual de ensino. Na cozinha, elas são chefes. Todos os dias, elas preparam as refeições para mais de 1.100 alunos deste colégio estadual de Curitiba. A Priscila chega cedinho para cuidar da alimentação dos estudantes. Eu chego aqui às 6h20 da manhã. Eu que sirvo a primeira alimentação, que é o café deles, né? E eles sempre preocupados. Tio, o que vai ter hoje? Porque, às vezes, não dá tempo de eu escrever no quadro o que vai ter. Mas sempre na empolgação. Dona Inês trabalha com a Priscila há sete meses. Juntas, elas fizeram arroz, feijão, farofa de ovos e salada para os alunos. Um trabalho gostoso de fazer por causa dos alunos, que a gente vê os alunos chegarem dando risada, brincando. Isso e aquilo é uma situação agente de ver as crianças chegarem tudo correndo para comer a comida que a gente está fazendo para eles. É uma coisa que eu gosto de fazer. Muito gratificante. O trabalho dos profissionais que atuam com alimentação escolar todos os dias vai ser reconhecido no primeiro concurso que vai eleger a melhor merenda do Paraná. A iniciativa do Governo do Estado contempla os merendeiros e merendeiras da rede estadual de ensino. Será três fases o concurso. A primeira será regional, depois nós teremos a fase que virá para o Fundepar e depois nós escolheremos as três melhores receitas. As receitas selecionadas farão parte de um livro assinado pela chefe Manu Bufara, que também vai participar da seleção das receitas vencedoras. Estou muito feliz em participar desse projeto. A gente precisa valorizar as merendeiras e os merendeiros do Estado, que fazem todo dia as refeições dos nossos alunos. A Priscila vai participar do concurso com uma receita especial de escondidinho. Vou participar. Eu estou surpresa, né? É uma chance para a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do carinho que a gente tem por eles. Toda dedicação dessas profissionais tem motivo. Ver os alunos bem alimentados e com o prato cheio. E eles também adoram as refeições que fazem por aqui. E aí, crianças, a merenda está boa? Sim! Eu gosto bastante das comidas da tia. Eu como todos os dias e o que eu mais gosto é, às vezes, a polenta. Está muito boa. Se eu pudesse, se eu vou entrar na fila de novo. Se der, eu repito uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas vezes você quiser, eu posso repetir. Bate até aquela fome, né? Olha só, mudando de assunto, mensagens esquisitas no celular propondo ganhos incríveis ou até oportunidade de emprego. Quem nunca recebeu, né? Na maioria das vezes, você sabe, é golpe. Uma operadora de telefonia celular lançou uma cartilha bem didática para que os consumidores se protejam contra fraudes. Oportunidades de emprego, programas de pontos, compras pedindo confirmação. Os pretextos usados para golpes online são inúmeros. Por isso, uma operadora de telefonia celular lançou na sede do Procon uma cartilha que orienta os consumidores a se prevenir contra fraudes. A gente traz essa cartilha de forma bastante didática mesmo, com todas essas orientações, para que a gente possa proteger os nossos clientes e orientar as suas famílias também. O Procon vai ajudar a divulgar o material no Paraná, que pode ser impresso ou online. A versão online será constantemente atualizada, para garantir informações recentes sobre as fraudes e formas de evitá-las. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado foram registrados no Brasil um golpe a cada 16 segundos. Isso sem contar aqueles que não são notificados às autoridades. Para combater esses criminosos, a informação é uma aliada. Todo mundo pode ser um agente multiplicador e divulgar essas informações. Como não cair em golpes? Tome cuidado com isso. Não passe seus dados. Não clique em links recebidos através de aplicativos de mensagens. Se alguém te ligar dizendo que é um parente, faça uma confirmação. Liga de volta. Então é muito importante que as pessoas tenham na sua vida, no dia a dia, esse cuidado. Então iniciativas como essa, que disseminam esse tipo de informação, é de extrema relevância. É, tem que tomar cuidado, né? O artista visual e poeta Luiz Arthur Montes Ribeiro mantém uma galeria em Curitiba dedicada à divulgação de trabalho de artistas paranaenses. O espaço tem também um museu que resgata a história da família do artista. Nossa equipe foi conferir, olha só. O artista plástico e escritor Luiz Arthur Montes Ribeiro guardam um acervo de memória afetiva e valor cultural gigantescos. O museu é bastante visitado por familiares, estudantes de história, professores e artistas. A sala faz parte do complexo do Instituto Montes Ribeiro, que possui mais de 3.200 itens, reunidos ao longo de 40 anos de pesquisa. Aqui nós temos de documentário porcelana, prataria, artigos de cavalaria, as fardas do meu pai, as medalhas que ele recebeu, livros da época. Então aqui conta a história dos Montes Ribeiro. No Instituto também ficam o Ateliê do Artista e as Galerias de Arte, onde estão expostas algumas das mais de 800 pinturas feitas ao longo da carreira. Se fosse para traduzir a obra do artista Luiz Arthur Montes Ribeiro em uma palavra, essa palavra certamente seria a alegria. É impossível andar aqui pela galeria e não ser tocado pela vibração e a felicidade que as obras transmitem. Inspiração que resultou em 11 livros, 6 de poesias, editados em português, espanhol, inglês e francês. Olha para a nossa fotografia, como é delicioso poder te ver, nos ver. Sinto você, sinto o nosso amor, sinto a felicidade e a alegria. Sinto nós dois, meu amor da minha vida, meu amor da minha alma. Sinto você. Além da formação em artes visuais, Luiz Arthur é mestre em educação e um grande incentivador de novos talentos, especialmente do interior do estado. Escritores de Cascavel, escritores de Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Castro, Maringá, Guarapuava. Curitiba é o polo cultural brasileiro. Daqui que saem as ideias, daqui que há essa efeira de ciência cultural. Mas nós que moramos em Curitiba precisamos trazer os nossos colegas, nossos amigos, nossos artistas do interior para mostrar ao mundo também. Aqui é a porta para o mundo. Muito bonito, né? Paraná em Pauta, Destaques da Semana fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Até mais, a gente se vê!